Gente, hoje a gente vai jogar Raibuffins, que eu tô muito par nele Então, esquece disso Hoje a gente vai jogar o roleplay também dele E também vai ter capítulo 2 E eu vou jogar o roleplay Pra virar qualquer personagem Aí eu vou fazer a coisa Eu vou virar o personagem E depois, ó Aqui, tipo, você começa em uma escolha e pronto Você vai em uma viagem, tem um montão de bicho Deixa eu falar Que Raibuffins não é cópia de... Pra Playtime É muito diferente Mas é um pouco parecido Porque eu vi Playtime vs Raibuffins Eu coloquei, só coloquei Porque eu gosto do jogo e eu quero saber quem ganha Eu quero uma animação verso De verdade Aí pronto Eu fui, coloquei E apareceu, viu? Aí eu... Aí eu fiquei... Aí eu fiz, não é cópia de... De coisa Na frente parece um pouco Isso não é Aí, iniciando aqui o servidor 5, 6... É... Porque eu vou comer uma coisa quando eu sou da escola Eu como Aqui, ó Esperando, ó Dez Onze jogadores Todo dia, todo mundo sai Partiu, não sei por quê Porque gosta Dá pra jogar normal Dá pra jogar em servidor privado Porque é de graça Porque eu amo servidor de graça É melhor fazer Seja um jogo que você ama Tipo, eu sou servidor de graça O privado de graça Aí... Aí eu amo Aqui também Vou trazer pique depois É... Vou trazer pique Pique Trazer a pique É... Desculpa Aí O Samoé Siba Foi pegado Vou deixando aqui Eu mudei minha esquina De pouco bombado Quebra, ó Sai tudo Sai tudo Onze Eles acham que a gente é o empregado deles Eles acham que a gente é o empregado faz tudo Um bloco caído Por que você não coloca 24 blocos caíram? Você não coloca o tamanho dele, ó Um tamanho Muito pequeno Será que o bloco tá aparecendo? Não Uma vez o bloco aparece Peguei um cada vez que você pega Você ganha moedas Pra você ganhar a caixa Eu vou ir lá na festa azul Porque... Porque eu quero Porque eu sou melhor Ai, não, não Pega ele Vai Vai ali em cima E eu acho que tem 20 mil blocos E tem um aqui Verdade Ai, de novo Quanto bloco eu já peguei aqui? Eu peguei... Peguei muitos blocos Aí Não, eu já peguei W E agora é... Aí o que foi pegado Tá aqui, Camilo? Isso 20 blocos Agora o bloco Vou colocar aqui Um bloco aqui Tá abrindo? Cadê o bloco? Cadê o bloco? Vou colocar a caixa, tá? E o bloco tá aqui Cadê? Cadê? Cadê o bloco? Que bonitinho O bloco Cadê o bloco? Ei, não Você tá aonde? Tá aqui Aqui, aqui O bloco, bloco, bloco O bloco O bloco O bloco não viu Não, como que ele não viu? Nossa Isso é impossível Quando eu vou aqui Tem um, ó Ele fica Em um lugar Já Desgarecido Fica em um lugar Aí pronto Você vê Ele olha Atrás, ó Tipo Sensor Tô nele Agora eu vi ele Chega perto Pra chamar a atenção E não me viu Aí eu Tem um bloco aqui Deixa eu passar nele Agora é só fugir aqui Deixa eu passar nele Ai, meu Que susto O bloco tá vivo O bloco tá vivo Com cuidado Vai dentro Vai Encomprestar Aqui o bloco E pronto Aí Tem Cinco noites Fica em uma casa Cinco noites Tô comendo Miojo Tá quente Muito queijo Eu tô com água Aí é difícil de eu beber água Aí dói pra eu beber água Dói pra eu beber água Dói pra eu beber água E dói pra tudo Veterano 3 que eu subiu Que é o Viver Eterno 3 que eu subiu Vai entrar em Mas vai ter capítulo 2 Tá com o dia pegar em algum jeito Aqui o cara E foi pegado Ele tá comigo Eu gostei desse cara O velho está acordado Ele acordou Ele é sério Ele pode pegar Eu vou te ver Ó O sério Escuta muito Muito bem Muito bem Muito bem Ele escuta Ele é um dos melhores personagens Eu acho Ele tá no segundo lugar Mas o melhor mesmo Muito melhor É o Porque ele faz a dança É É É É É Eu vou colocar aqui E pronto Ai meu Ai meu Ai ó Fica parado Dança Olha a onda Olha a onda Meu Deus Ele Vai lá Vai lá Vai Vai Cadê a Olha a onda Meu Eu tô Ventando Cadê Vai Vai Aqui 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 Olha a onda Olha a onda Quatro Olha a onda 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 aqui agora só fazer mais dois e pronto vocês tem mais dois aí esqueci de colocar esse é o do verde ele te pega na caixa porque ele 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 não é burro igual o coisa confetes confetes balões mas aqui ele é pouquinho também mas o outro é bem burro porque ele é uma caixa andando e ele fala aí é uma caixa normal caixa assim ó caixa andando e ele fala ai 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 deixa eu virar a cama e é uma caixa andando ele fala e é só uma caixa é só uma caixa e possui e aí 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 E aí? Tem, tem, tem Ah 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 Ok 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 Meu pai me chamou Não tá Pai pronto Pai Por favor, vou ficar aqui É as pedras É É É É É É É É A CIDADE NO BRASIL 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 se ter a do roxo só vai estar no capítulo 2 e não é amarelo porque tá falando que vai vir que deu rosa que deu rosa vocês vão ver e vai não vir não saber aí eu te mostro e tem outros youtubers que já mostrou não eu quero mostrar também eu quero eu faço vídeos porque eu gosto ele viu uma cascosa olá olha que o roxo é bem interessante que eu estou fazendo Vamos lá. 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 Ah, I skipped a Julia. Vamos lá. 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 Fazenda. Viver. Não dá para virar não. Esse. Coisa que eu não gosto dele. É a cabeça amassada. Viver. O que é esse? Meu. O amarelo é o pato, agora é o rosto, o rosto aqui, e essa é a dança, como fazer, aqui ó, fica assim, e esse aí é de andando. E esse é o vídeo, tchau!